Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com uma make pra tirar fotos, pra book, fotografias. É uma make super legal pra quem tem olhos escuros, chama muito mais atenção, carrega mais pra área dos olhos, tá? E deixa o olho mais desenhado. Então é uma make muito legal pra quem vai tirar foto, fazer book. Essas coisas assim, tá? Então é isso. Se você gostou, continue assistindo o nosso vídeo, vem? Então pra gente começar, eu vou aplicar esse fixador de sombras da Colos, tá? E vou aplicar sobre toda a minha pálpebra. Não precisa passar muito pra ele ficar muito oleoso. Pode passar um tanto que você vê que a sombra vai fixar, mas também não vai ficar aquela coisa tão melequinta, tá? Agora eu vou vir com essa paleta da Fenza, que é super linda, assim, ela é bem legal pro inverno. E eu vou estar usando esse tonzinho aqui de roxo, tá? Que ele vai ser o primeiro roxo que a gente vai usar pra dar esse tom de olho mais profundo. Dando batidinhas assim, ó, pra ele fixar mais a sombra, pra sombra poder ficar mais pigmentada. Então agora com esse tonzinho aqui, ó, é um roxo bem escuro, muito bonito, assim, um berinjela. Então a gente vai passar ele fazendo um côncavo, tá? Vou pegar um pouquinho dele e a gente vai criar... vai subir um pouquinho com esse roxo, porém um roxo mais escuro. E ao mesmo tempo a gente vai vir fazendo todo esse cantinho externo. Então, ó, agora que não tem mais nada no pincel, é aí que eu começo a subir com essa sombra. Então agora que eu subi um pouquinho com essa sombra, eu vou aplicar o marrom. Então com esse marrom, ó, a gente vai vir, ó, depositando em cima da sombra, pra deixar um côncavo mais pesado, mais marcado. E na partezinha, a hora que ele não tiver mais nada, a gente vem esfumando a pontinha dele. Pra daí a gente poder formar um degradê. Então, ó, a mão bem leve. Agora eu vou vir com uma sombrinha... uma sombrinha branca, que a gente vai clarear aqui, ó, abaixo da sobrancelha. E acaba sempre pegando um pouquinho desse roxo aqui, misturado com o marrom. E a gente vai acabar dando uma esfumadinha nela também, pra ela dar uma clareada agora. Agora eu vou vir com esse tomzinho aqui, ó, que ele é um laranjinha, um tomzinho mais de pele, tá? Eu vou vir com ela e a gente vai fazer, ó, essa finalização das cores, ó. Tá vendo que você não sabe mais ou menos decidir que tom que é esse? Então é isso que a gente vai fazer. Feito isso, ó, como vocês podem ver, pra uma foto ele já dá um ar, assim, mais bonito, né? É... um olho mais trabalhado, bem mais bonito. Então esses tipos de tom são tons que ficam bonitos em fotos, assim, quando você vai olhar, dá um ar, assim, de um olho mais bonito, mais trabalhado, tá bom? Então agora vamos pro delineado. Vou fazer um delineado médio, tá? Não muito fino, com o gatinho. Então, ó, delineado também pronto já, vamos pra parte de baixo. Embaixo vai ser super simples, eu vou apenas aplicar lapisinho preto, tá? Um cajado bem pretinho, eu vou passar tanto na linha d'água, quanto um pouquinho abaixo. Então, ó, linha d'água. Olha como já vai ressaltando o olho, assim, vai deixando... Ainda mais os nossos olhos, que é um pouquinho mais escuro. Quando você ressalta bem ele com cores mais escuras, ele fica mais claro, ele fica mais bonito, tá? Então, agora eu vou passar um pouquinho abaixo aqui também, olha. Com a sombrinha marrom e um pincelzinho mais de precisão, agora eu vou vir aplicando nessa parte de baixo aqui, ó. Vamos mesclar esse preto com um pouquinho de marrom. E um pouquinho daquele laranja também, tá? Agora eu vou vir com esse tom aqui, ó, que ele é mais pro dourado, ele tem um pouquinho de shimmer, um pouquinho de brilho. Eu vou vir com ele pra gente poder fechar tudo, tá? Pra deixar... pra gente fechar tudo e ficar mais bonito, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas nesse meinho aqui ele tá um pouquinho mais amarelo e tal. Então é isso que a gente vai fazer, ó. No meio, apenas na parte do meio, nós iremos aplicar essa sombra. Feito todas as cores, agora é só a gente passar a máscara de cílios e aplicar os cílios postiços, tá? Hoje eu vou usar esses cílios postiços aqui, ó, que ele parece umas penas assim, tá? Ele é bem bonito e ele dá esse ar de olho mais puxado assim. Então eu vou aplicar ele hoje. Então, enquanto os nossos cílios secam aqui, pra gente poder apertar e finalizar ele, eu vou vir com o blush já, tá? Enquanto ele tá secando. Eu vou usar o Peach da MAC, que eu recebi da minha parceira Flor Feminina. Marcadas as bochechas, então, agora eu vou vir com esse contorno aqui da Ola, da Benefit. Que é sempre bom também você fazer as marcações, tá? Do rosto, a parte mais fina do rosto, essa parte de baixo, testa, nariz. Pra poder na foto você sair com o rosto mais desenhado, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo, nariz, a partezinha de baixo aqui também. E hoje eu vou misturar dois batons, tá? Eu vou misturar esse aqui da Tango, que ele é um pink, e vou misturar esse aqui da Haku, que ele é um dourado, tá? Então eu vou passar primeiro o pink, bem pouquinho, e depois eu finalizo com o dourado, tá? Então é isso, está pronta a nossa make. Fica muito bonito, chama bastante atenção pra área dos olhos, tá? Então fica um olho muito mais bonito, e ainda mais pra quem tem olhos escuros, ele ressalta mais, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, favorite, compartilha o nosso vídeo aí, pra que mais pessoas possam ver, pra que mais meninas possam ver, tá bom? Então é isso, um super beijo, boa fotografia pra todos vocês, e até a próxima! Tchau, tchau!